Música Eu sou Jonathan Menezes, cristão, evangélico, historiador e professor de teologia e eu sou contra a redução da maioridade penal porque eu acredito que o nosso sistema é um sistema que escraviza, oprime e não dá oportunidades por isso ele não pode transformar esses jovens e adolescentes em algozes de uma hora para outra sem efetivamente dar oportunidades para que eles possam, para que eles sejam e efetivamente façam parte como cidadãos e cidadãs e tenham mais dignidade de vida a prisão, a condenação não é solução para ninguém e sim a justiça, a humanidade e a educação Música Música Música